O Bíblia Inclinemos a cabeça para a oração. Querido Pai Celestial, ouvimos este cântico, somente crer. Ele nos faz saber que isso é tudo o que temos a fazer para herdar qualquer das promessas de Deus, é apenas crer. Porque está escrito, tudo é impossível aos que creem. Enquanto clamamos, como homem que tinha criança epilética, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Nós Te agradecemos pelo Teu grande poder, Tua grande revelação de Ti mesmo a nós nestes últimos dias. Isso faz o nosso coração muitíssimo feliz e alegre ao saber que entramos em contato com o Deus vivo, o qual vindica isso em evidências físicas, materiais, como ele fez nos dias passados e como prometeu para este dia. Somos gratos a Ti, nosso Deus. Neste dia escuro onde ninguém parece saber em que direção ir, estamos tão contentes por termos encontrado a zona de segurança, o refúgio. Agora, abençoa-nos esta noite, Senhor, enquanto falamos a Tua Palavra e as promessas que nos foram dadas, que as cultivemos no coração, cuidemos delas com reverência e as obedeçamos com verdadeira e piedosa disciplina, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma oferta de amor? Não deviam ter feito isso. Quem fez isso? Você é o culpado? Estou brincando com o administrador. Ele disse que levantou uma oferta de amor para mim. Ele não devia ter feito isso. Eu só agradeço. Deus sabe disso, mas eu não vim por causa disso. Obrigado. Que o Senhor os abençoe. Farei tudo o que puder. Aplicarei imediatamente em missões estrangeiras que irá para o reino de Deus. E querendo o Senhor, a levarei eu mesmo aos países para trazer este mesmo evangelho que vocês têm sentado para ouvir esta semana. Então, sei que será feito de forma que tem crido nisso. O Senhor me ajude a fazê-lo. Estou muito agradecido pelo grande comparecimento esta semana e por todos vocês conectados esta noite novamente com os fios do telefone. E estamos agradecidos a todos vocês. Billy me disse esta manhã, disse, Papai, se eu estivesse vindo comigo esta manhã cedo, logo depois do amanhecer, Ficado aqui nas proximidades nesses lugares e observado mães alimentarem seus bebês no carro. Essas pobres pessoas sentadas na chuva, esperando as portas se abrirem. Estão vendo que é hipócrita ou seria se lhes disse qualquer coisa fora da verdade? Realmente seria uma pessoa ruim. Às vezes eu tenho de ferir, mas não é porque eu queira. É porque não sou eu que estou ferindo. É a verdade que fere. Mas creio que esta é a razão por que vocês vêm, porque sou extremamente sincero com vocês e faço tudo o que posso para ajudá-los. Senhor, ajude a todos vocês. E agora quero agradecer as pessoas por sua excelente cooperação, as pessoas da cidade aqui também, que nos deram, nos permitiram ter o aluguel deste prédio, da escola, este auditório e o ginásio. E quero agradecer aos oficiais que estão aqui. Também quero agradecer a Houston Calvin, que é o administrador aqui, por sua excelente cooperação em nos ajudar a conseguir isto e estar conosco todas as noites. Agradecemos à Força Policial de Jeffersonville por vir aqui e vigiar por um custo bem baixo, acho que cerca de US$ 2 por hora, que a polícia foi posta aqui com uma atribuição especial para estacionar os carros, para cuidar que nada acontecesse, que tudo estivesse bem. Estamos agradecidos às pessoas por isso. e também ao engenheiro aqui no painel, eu notei. E todos que estão ligados a isso, estamos agradecidos a vocês. Agradeço a cada um pelos presentes. Billy acabou de me trazer esta tarde um presente, vários deles, caixas, doces e tal, e um deles era as bem-aventuranças com o quadro de Cristo, talhado nele, o Sermão do Monte. E, sem dúvida, muito bonito. Agradeço muito. E tantas coisas, não sei como desagradecer por isso. E também por seu patrocínio, financiando a reunião. Sem dúvida, apreciamos isso de todo o coração. O Senhor abençoe a todos vocês ricamente. Billy disse que havia muitas pessoas que tinham pedido entrevistas particulares durante o tempo, e muitos pediram e tinham bebezinhos para serem dedicados. Oh, como quero fazer isso! Mas veja, quando venho, desta vez, é tão urgente. Tenho de ficar direto o tempo todo em estudo esta palavra e oração para trazer estas mensagens. Vejam, são extraordinárias para nós, porque trata-se de encontrar a vontade de Deus, então, falar as coisas, e tudo isso tem de se unir e perguntar a Deus exatamente como abrir. Agora, querendo o Senhor, estaremos de volta em breve. Então, logo, consigamos um dia, fiz uma proposta, ou disse algo a respeito da Páscoa. É melhor eu verificar isso, porque acho que tenho um programa na Califórnia para esta ocasião. Então, assim, isso pode estar errado. No entanto, quando voltarmos ao tabernáculo, enviaremos um aviso à igreja e daremos a data e o horário. E eu irei, talvez, nessa ocasião, novamente, não reservei ocasião para orar pelos enfermos. Nós não tivemos nenhum culto que trouxemos enfermos e oramos por eles. Nós os temos enviado e nossos irmãos aqui têm pregado, o irmão Liveu e o irmão, esses outros irmãos, têm pregado, orado pelos enfermos, e realizado o batismo em água, batizado, melhor dizendo, e me deixaram ficar só com a palavra. Agradecemos a estes homens, eles têm feito um corajoso trabalho. E há tantos amigos aqui que eu gostaria de conhecer e olho para baixo e vejo o Johnny Earl, e aqui está o doutor Liveu, um dos administradores da campanha, o irmão Roy Borders, esses homens. Eu não fiz nada mais do que apertar a mão deles. Não tive oportunidade e penso nos meus amigos de Kentucky, por aqui, amigos ministros, como gostaria de apertar a mão deles. Irmão Blair, anotei a ele o outro dia, e muitos desses homens, que eu amo, têm estado a várias reuniões e, às vezes, nem aperto a mão deles. Estou tentando. Não é porque eu não queira fazê-lo, é porque não tenho o tempo para fazê-lo e muita pressa. Dedicados bebês, claro. Meu próprio filho, meu netinho, eu devia ser dedicado nesta reunião. Não tive tempo de fazê-lo, o pequeno David. Sou vovô duas vezes agora, então, Sr. May, se estiver aqui esta noite que me deu aquela bengala, parece que vou ter de usá-la em breve. Assim, eu disse a Billy, a Bíblia, de fato, disse que para se multiplicar e repovoar a terra, mas o fardo inteiro não foi dado só a você. Esses netos estão aparecendo rápido. Então, lembre-se, minha nora era estéreo para começar, não podia ter filhos, e, certo dia, saindo de uma reunião, o senhor me falou e disse, Lois, você dará à luz um filho. O senhor a abençoou, seu problema feminino acabou, e o pequeno Paul nasceu nove meses mais tarde. Dois meses antes deste bebê chegar à cena, eu estava sentado tomando café de manhã um dia na mesa, e Lois e Billy estavam sentados à minha frente, à mesa, e eu vi Lois alimentando um bebezinho com o cobertor azul enrolado nele, e Billy estava sentado no canto alimentando o pequeno Paul. Eu disse, Billy, acabei de ter uma visão. Lois estava alimentando o bebê, enrolado no cobertor azul. Disse, lá, você vai à minha caçada. Será exatamente daqui a nove meses. Onze meses mais tarde, o pequeno, David nasceu, e não tive condições de dedicá-lo ao senhor ainda, e não terei até que retornemos. Assim vocês veem como é. Como amo as pessoas e o companheirismo de vocês, mas nossos irmãos têm orado pelos enfermos, sei que tem sido bem-sucedido, cada noite oramos pelos enfermos, impondo as mãos sobre os outros, todos nós juntos, que assim alcança tudo. Mas, talvez, querendo Deus, marcarei no cartão se nós o enviamos. Voltando, eu gostaria de dedicar cerca de dois ou três dias novamente apenas para orar pelos enfermos e fazer o que pudermos assim. Agora, agradeço às pessoas pela sua ajuda outra vez. Agora, só quero comentar só um momento sobre a mensagem da manhã. Não há dúvida, não terminei completamente, mas acho que vocês entendem. E tenho certeza que vocês nunca saberão o que foi para mim fazer assim. Agora, parece muito simples para vocês, mas veem o que você está fazendo. Está tomando o lugar de Deus pronunciar algo. E antes que eu fizesse isso, teve de vir uma resposta de Deus. E ele teve de descer e visivelmente se mostrar e deu a revelação. Portanto, vejam, isto é para a igreja. E lembrem-se, eu disse estas, isto que eu disse, foi para a igreja somente. Demora que vocês possam ter confiança e saber que este foi o mesmo Deus que me disse lá em cima, onde não havia nenhum esquilo. Fala e diz onde estarão. E três vezes consecutivas aconteceu. Agora, se ele pode, por esta mesma palavra, criar algo que não está ali, quanto mais segurará firmemente no dia do julgamento. Estão vendo? As pessoas estiveram ali para ver estas coisas e sabem. Como Paulo disse, nos dias passados havia homens com ele que sentiram a terra tremer e não ouviram a voz, mas eles viram a coluna de fogo. Fez-me bem, todavia, depois que acabou, ao ver maridos e mulheres que eu sei que são cristãos genuínos, abraçando uns aos outros e chorando. E ouçam, amigos, Deus confirma a sua palavra com sinais e vindicações para provar que está certa. A palavra falada. Agora, lembrem-se, essa luz que estava naquela nuvem, que deu a revelação, eu estava, minha garotinha estava me dizendo, Sarah, aqui, que é quando eles, aquela escola lá no Arizona, estava olhando lá para cima, no céu, sem nuvens, e vendo uma nuvem misteriosamente naquela montanha, subindo e descendo, com um fogo âmbar ardendo nela, a professora dispensou as classes e a escola levou para a frente e disse, vocês já viram alguma coisa assim? Olhem como está ali. Lembrem-se, essa é a mesma luz âmbar que está na rocha. Portanto, é o mesmo Deus, a mesma revelação, que disse, diga-lhes para fazer isso. É o que eu lhes disse esta manhã, de modo que, aí está. Se acontecer do meu bom amigo, o irmão Roy Robertson, estar ouvindo em Tucson, Roy, você se lembra, outro dia, a visão que o irmão teve, quando estávamos, de pé, na montanha, o irmão veio a mim, aquela nuvem estava no topo, veio caminhando para baixo, o irmão sabe que, é o que ele disse, e disse naquela casa, outro dia, é isto, Roy, não se preocupe mais, filho, terminou. Vocês não sabem o que isso significa, é graça. Ele ama vocês, e vocês o amam. Humildemente, sirvam-no e adorem-no, o resto de seus dias, estejam contentes, sigam em frente, e vivam como estão, se estiverem contentes, continuem assim, nunca façam nada errado, novamente assim. Sigam em frente, é a graça de Deus. Agora, quero orar, outra vez, antes de entrarmos na palavra. Quantos vão orar por mim? Eu estou indo de reunião a reunião, vocês vão orar? Sabem, eu gostaria de cantar um pequeno cântico, todos nós juntos, antes de irmos à palavra, somente, para, de modo que soubéssemos que Deus, só uma pequena dedicação, já ouviram este pequeno cântico, Ele cuida de ti, com sol, com sombra, Ele cuida de ti. A senhora está vindo ao piano, escutem, eu quero agradecer a esta senhora, nem sabia quem era, é filha de um dos diáconos aqui, com certeza, a garotinha do irmão Wheeler, está crescida agora, era uma coisinha pequena, sentava-se no meu joelho, não faz muito, e agora é jovem. assim, com certeza, lhe agradeço, por ter usado seu talento na música, e toca muito suavemente, a irmã poderia nos dar o acorde, todos juntos agora. Ele cuida de ti, Ele cuida de ti, com sol ou com sombra, Ele cuida de ti, Ele cuida de ti, Gostam muito desse? Vamos cantar novamente, todos juntos. Ele cuida de ti, Ele cuida de ti, Com sol ou com sombra, Ele cuida de ti, Irmão Dow, Ele cuida do irmão também, vocês não o amam? Inclinemos a cabeça agora, querido e misericordioso Deus, com esta pequena nota aqui de algumas coisas para dizer ao povo e de volta para me referir a esta manhã, porque é isso que o povo veio ouvir. Rogo, Deus, que permitas ao povo ver que Deus ama e cuida. E não fui eu que dei isso, Senhor, foi vindicado que isto era verdade. Então, rogo, querido Deus, que teu amor sempre permaneça entre o povo. Esta noite, ao ter de nos separar depois desta reunião e irmos para nossos lares, de certo modo, nos impulsiona profundamente, Senhor, rogo que abençoes estas pessoas. Agora, enquanto nos aproximamos da palavra, em oração, e nos aproximamos da palavra escrita, pedimos que tu tomes esta palavra escrita e a vivifiques para nós esta noite. e quando deixarmos este edifício esta noite para nos separarmos, para ir aos nossos lares, que digamos como aqueles que vinham de Emmaus, que tinham caminhado com ele o dia todo e ainda não o conheceram, mas quando ele os levou para dentro do aposento aquela noite e as portas todas fechadas, ele fez algo, exatamente como fez antes da sua crucificação. Por meio disso, souberam que ele tinha ressuscitado. Faz novamente isso, Senhor. Concede enquanto as portas estão fechadas e teu pequeno grupo está sentado esperando. E, Pai, quando formos para nossos lares, diremos como eles disseram por ventura no mar de nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava. Nos entregamos e a todos as tuas mãos, Senhor, faz conosco como vires conveniente em nome de Jesus. Amém. Agora, entremos sem demora no culto agora, abrindo agora comigo, se desejarem, no livro de Hebreus e outra revelação sobre a mensagem. Vamos falar só por alguns momentos esta noite, querendo o Senhor. E então, enquanto lemos os primeiros três versículos de Hebreus, 7, 1 a 3. E então, comentar sobre isso. E não sabemos o que o Senhor fará. Não sabemos. A única coisa que fazemos é só crer, vigiar e orar. está certo? E cremos que Ele fará que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que o amam porque Ele prometeu fazê-lo. porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Leiamos um pouco mais. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não, princípio de dias ou fim de vida. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus permanece sacerdote para sempre. Pense nesta grande pessoa. Quão grande este homem deve ser? E agora a pergunta é quem é este homem? Os teólogos têm tido diversas ideias, mas desde a abertura dos sete selos, o livro misterioso que era misterioso para nós? Conforme Apocalipse 10, 1 a 7, todos os mistérios que estão escritos neste livro que estiveram ocultos pela era dos reformadores deviam ser trazidos à vista pelo anjo da última era da igreja. quantos sabem que isso é certo? Isso mesmo deviam ser trazidos. Todos os mistérios do livro misterioso devem ser revelados ao mensageiro de Laodicea dessa era. vendo vendo que há muita discussão acerca desta pessoa e deste tema acho que cabe a nós entrar nisso para descobrir quem é este. Agora, há várias escolas de pensamento sobre ele. Uma delas afirma ele é só um mito. Verdadeiramente não era uma pessoa. e as outras dizem que ele foi um sacerdócio. Esse foi o sacerdócio de Melquisedeque. Essa é a mais provável que se agarra melhor a esse lado do que elas se agarram ao outro é porque dizem que foi um sacerdócio. Não pode ser isso porque no versículo 4 diz que ele era uma pessoa. Um homem. Assim, para ser uma pessoa, ele teve de ter uma personalidade, um homem. Não uma ordem, mas uma pessoa. Então, ele não foi apenas uma ordem sacerdotal, nem foi um mito. Ele foi uma pessoa. E a pessoa é eterna. Se você nota, ele não teve pai, ele não teve mãe, ele não teve tempo em que começou e ele não teve tempo tempo em que alguma vez terminou e seja quem for que tenha sido ainda está viva esta noite porque a Bíblia disse aqui que ele não teve nem pai, nem mãe, princípio de dias ou fim de vida. desse modo, tinha de ser uma pessoa eterna, certo? Uma pessoa eterna. Então, só poderia ser uma pessoa que é Deus porque ele é o único que é eterno, Deus. Agora, em 1 Timóteo 6, 15 e 16, se quiserem ler alguma ocasião, gostaria que vocês lessem. agora, a coisa que eu sustento é que ele era Deus porque ele é a única pessoa que pode ser imortal. E agora, Deus transformando-se em pessoa. Isso é o que ele era, sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, sem fim de dias. Agora, encontramos na Escritura que muitas pessoas ensinam que três personalidades na divindade, desse modo, não se pode ter uma personalidade sem ser uma pessoa. Requer-se uma pessoa para formar uma personalidade. O ministro Batista, algumas semanas atrás, veio à minha casa e disse, gostaria de corrigi-lo sobre a divindade ou algum dia quando tiver tempo. Telefonou para mim, melhor dizendo, eu disse, tenho tempo agora porque quero estar certo e colocamos tudo mais de lado para fazer isso. E ele disse, irmão Branham, o senhor ensina que há apenas um Deus. Eu disse, sim, senhor. Bem, ele disse, creio que há um Deus, mas um Deus em três pessoas. Eu disse, senhor, repita isso. Ele disse, um Deus em três pessoas. Eu disse, onde o senhor foi à escola? Está vendo? Ele disse, uma faculdade bíblica. Eu disse, dá para acreditar nisso. O senhor não pode ser uma pessoa sem ser uma personalidade. Isso é uma personalidade. É uma personalidade própria. O senhor é um ser separado, individual. E ele disse, bem, os teólogos nem conseguem explicar isso. Eu disse, é por revelação. E ele disse, eu não posso aceitar revelação. Eu disse, então, não há como Deus alguma vez chegar ao senhor porque é oculto aos olhos dos sábios e instruídos, revelado aos pequeninos, revelado, revelação, revelado aos pequeninos tais quais aceitarão e aprenderão. E eu disse, não haveria como Deus chegar ao senhor, o senhor se fecha a ele. A Bíblia inteira é a revelação de Deus. A igreja inteira está edificada sobre a revelação de Deus. Não há nenhum outro jeito de se conhecer a Deus só por revelação. Aquele a quem o filho quiser revelar. Revelação, tudo é revelação. Assim, não aceitar a revelação, então, você é apenas um teólogo frio e não há esperança para você. Agora, agora, encontramos que esta pessoa não teve pai, nem mãe, nem princípio de dias ou fim de vida. Era Deus em Morphe. Agora, o mundo, a palavra grega significa mudar, foi usada, mudando a si próprio, em Morphe, deu uma pessoa a uma pessoa, a palavra grega ali em Morphe, que significa, foi tomada da representação teatral em que uma pessoa está mudando sua máscara para torná-la algum outro personagem. Como na escola recente, eu creio, Rebeca, pouco antes de se graduar, tiveram uma peça de Shakespeare, e um jovem teve de mudar de roupas várias vezes porque ele interpretou dois ou três papéis diferentes, mas a mesma pessoa. Ele saiu, certa vez, e ele era o vilão. E quando saiu a próxima vez, era outro personagem. E agora, a palavra grega em Morphe significa que ele mudou sua máscara. E foi isso que Deus fez. É o mesmo Deus o tempo todo. Deus na forma do Pai, o Espírito, a coluna de fogo. O mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós, em Morphe, posto em cena de modo que pudesse ser visto. E agora, esse mesmo Deus é o Espírito Santo. Pai, Filho, Santo, não três deuses, três ofícios, três representações do único Deus. A Bíblia diz há um Deus, não três. Mas foi assim que eles não puderam, não se pode ter isso certo em três deuses. Você nunca venderia isso a um judeu, lhe diria isso, um que sabe melhor, ele sabe que é somente um Deus. Note, como a escultura, ele oculta com uma máscara nela, é isso que Deus fez até esta era. Esteve oculto, todas essas coisas ocultas estavam, devem ser reveladas nesta era. Agora, a Bíblia diz que serão reveladas nos últimos tempos. É como um escultor mantendo sua obra toda coberta até o tempo em que ele tira a máscara dela e ali está. E isso é o que a Bíblia tem sido. Ela tem sido uma obra de Deus que está coberta e está oculta desde a fundação do mundo e seu mistério cétuplo e Deus prometeu neste dia na era da igreja de Laodiceia que tiraria a máscara de tudo para que pudéssemos vê-la. Que coisa gloriosa! Deus em morfe, mascarado na coluna de fogo. Deus em morfe, num homem chamado Jesus. Deus em morfe, em sua igreja. Deus acima de nós. Deus conosco. Deus em nós. A condescendência de Deus. Lá em cima, santo, ninguém podia tocá-lo. Ele assentou sobre a montanha até se um animal tocasse a montanha morreria. E então Deus desceu e mudou sua tenda. Desceu, viveu conosco, tornou-se um de nós. E nós o seguramos. A Bíblia diz primeiro a Timóteo 3,16 sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade porque Deus que se manifestou em carne foi tocado por mãos. Deus comeu carne. Deus bebeu água. Deus dormiu. Deus chorou. Ele foi um de nós. Belo, tipificado na Bíblia. Esse foi Deus acima de nós, Deus conosco. Agora é Deus em nós. O Espírito Santo, não a terceira pessoa, a mesma pessoa. Deus desceu e se tornou carne e sofreu a morte em Cristo de modo que pudesse limpar a igreja para entrar nela para companheirismo. Deus ama o companheirismo, foi para isso que Ele fez o homem em primeiro lugar, foi para companheirismo. Deus habita sozinho com querubins. E note agora, Ele fez o homem e o homem caiu, então Ele desceu, redimiu o homem porque Deus ama ser adorado a própria palavra. Deus significa objeto de adoração. É isto que vem entre nós, como uma coluna de fogo, como algo que transforma nosso coração. Esse é o mesmo Deus que disse, haja luz e houve luz. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Agora, no princípio Deus habitava sozinho com seus atributos, como falamos esta manhã, são seus pensamentos. não havia nada, apenas Deus sozinho, mas Ele tinha pensamentos. Exatamente como um grande arquiteto pode registrar em sua mente e extrair o que Ele pensa que vai edificar, criar. Agora, Ele não pode criar, Ele pode tomar algo que foi criado e construí-lo de forma diferente porque Deus é o único que pode criar, mas Ele obtém em sua mente o que vai fazer. E esses são seus pensamentos, são seus desejos. Agora, é um pensamento, e então Ele fala isso e é uma palavra então. Uma palavra é um pensamento, quando é expressado é uma palavra. Um pensamento expressado é uma palavra, mas tem de ser um pensamento primeiro. Deste modo, são os atributos de Deus, então se tornam um pensamento, então uma palavra. note, aqueles que têm esta noite vida eterna estavam com Ele e nele em seu pensamento antes que houvesse um anjo, estrela, querubim ou qualquer outra coisa. Isso é eterno. E se você tem vida eterna, você sempre existiu. não seu ser aqui, mas o aspecto e forma que o Deus infinito, e se Ele não é infinito, Ele não é Deus. Deus tem de ser infinito. Nós somos finitos, Ele é infinito e Ele era onipresente, onisciente e onipotente. Se Ele não é, então não pode ser Deus. conhece todas as coisas, todos os lugares por causa de sua onipresença, onisciente e o faz onipresente. Ele é um ser, Ele não é como o vento, Ele é um ser, habita numa casa, mas sendo onisciente, sabendo todas as coisas, o torna onipresente, porque Ele sabe tudo o que está acontecendo. Não pode haver uma pulga que pisque os olhos sem que Ele o saiba. E Ele sabia disso antes que houvesse o mundo, quantas vezes piscaria os olhos e quantos sebos sairiam nela antes que houvesse o mundo. Ele é infinito. Nós não conseguimos compreender isso na mente, mas isso é Deus, Deus infinito. E lembre-se, você, seus olhos, sua estatura, o que for, você esteve em seu pensamento no princípio. E a única coisa que você é, é a expressão, palavra, depois que Ele pensou, Ele a falou e aqui está. Se não for, se você não esteve em seu pensamento, não há como em absoluto você alguma vez estar lá. Porque Ele é aquele que dá a vida eterna. Lembra-se como lemos as Escrituras, isso não depende do que quer nem do que corre mas de Deus e para que a sua predestinação permanecesse verdadeira, Ele podia escolher antes de qualquer tempo quem Deus é soberano em sua escolha. Sabia disso? Deus é soberano. Quem esteve lá atrás para lhe dizer uma forma melhor de fazer o mundo? Quem ousaria lhe dizer que Ele estava administrando errado os seus negócios? Até mesmo a própria, a própria palavra, ela própria, toda soberana, até mesmo a revelação é soberana. Ele revela a quem Ele quiser revelar, a própria revelação, ela mesma é soberana de Deus. é assim que as pessoas batem em coisas e saltam em coisas e golpeiam as coisas não sabendo o que estão fazendo. Deus é soberano em suas obras. Agora, nós o encontramos no princípio, seus atributos, e agora você estava com Ele lá. Então, então é quando o livro da vida vem à vista. agora lemos aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que a besta que vem sobre a terra nestes últimos dias enganará todos aqueles sobre a terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Pense nisso antes de Jesus nascer, quatro mil anos antes de Ele vir à terra. e vários milhares de anos antes de você vir à terra. Jesus, na mente de Deus, morreu pelos pecados do mundo e o livro da vida foi feito. Seu nome foi posto nesse livro da vida antes da fundação do mundo. Essa é a verdade da Bíblia. Veja, seu nome foi ordenado por Deus e posto no livro da vida antes da fundação do mundo. Você estava ali em seus atributos e em seus atributos. Você não se lembra? Não. Por quê? Você é apenas uma parte de sua vida. Você é uma parte de Deus. Quando se torna filho ou filha de Deus, justo como você é uma parte de seu pai terrestre. Isso mesmo. Você é o macho que traz consigo a hemoglobina, o sangue. e quando isso penetrou no óvulo, então você se tornou uma parte de seu pai, de sua mãe e uma parte de seu pai também. Assim, você é toda uma parte de seu pai. Glória! Isso deixa a denomeração fora totalmente. Com certeza, deixa Deus em tudo, o único lugar. Note agora o atributo dele. Então, o atributo foi primeiro Deus, o pensamento, o atributo ele próprio, tudo em um, sem ser expressado. Então, quando ele expressou secundariamente, ele se tornou então a palavra e então a palavra se fez carne e habitou entre nós. São João, capítulo 1, versículo 1, note. é isso, no princípio, mas antes o eterno. Note, no princípio foi a palavra. Quando o tempo começou, foi palavra, mas antes de ser palavra era atributo, um pensamento e então foi expressado. No princípio era a expressão, a palavra. Agora estamos chegando onde Melquisedeque está. Essa é esta pessoa misteriosa, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E então a palavra se fez carne e habitou entre nós. Mantenha isso aí agora, note. Seu primeiro ser foi Espírito, Deus, sobrenatural, muito bem, o grande eterno. segundo, ele começou ele começou a formar a si próprio em direção à carne numa teofania que é chamada a palavra, um corpo. Este, então, é o estado em que ele estava quando o encontrou Abraão. Foi chamado Melquisedeque. Ele estava em forma de teofania. Chegaremos a isso em um minuto e provaremos. Ele era a palavra, uma teofania, algo que você não podia ver. Poderia estar bem aqui agora com tudo, não se pode vê-la. É bem como, bem, como a televisão. Está em outra dimensão, a televisão. Pessoas estão se movendo por esta sala agora cantando. Há cores também. Mas o olho está somente sujeito aos cinco sentidos. Seu ser inteiro está somente sujeito a cinco sentidos, melhor dizendo, e você está somente sujeito ao que a vista está limitada a ver, mas há outra dimensão que pode ser vista por uma transformação pela televisão. Agora, a televisão não manufatura uma imagem. A televisão somente a canaliza para dentro de um circuito e então a tela da televisão a apanha, mas a imagem está ali para começar. A televisão estava aqui quando Adão esteve aqui. A televisão estava aqui quando Elias se sentou no Monte Carmelo. A televisão estava aqui quando Jesus de Nazaré caminhou pelas praias da Galileia. Mas só agora se está descobrindo isso. Eles não teriam crido nisso lá atrás. Você teria sido louco se tivesse dito algo assim, mas agora tornou-se uma realidade. E assim é isto que Cristo está aqui. Os anjos e Deus estão aqui. E algum dia, no grande milênio por vir, será simplesmente mais real que a televisão ou qualquer outra coisa. Por que eles estão aqui? ele revela a si próprio em sua grande forma do que ele afirmou quando ele faz a si próprio em Morphe em seus servos e prova a si próprio. Agora, aqui está ele na forma de espírito e então ele vem na forma de um de em Morphe. Agora, ele apareceu a Abraão em Morphe. Quando Abraão estava retornando da matança dos reis, aqui vem Melquisedeque falou com ele. Outro dia, no jornal de Tucson, estava lendo um artigo onde houve uma mulher dirigindo pela estrada. Creio que é uns 65 ou 80 quilômetros por hora e ela bateu num velho de sobretudo, gritou e parou o carro e isso lançou no ar bem lá no deserto, plano, e ela voltou correndo para encontrá-lo e ele não estava ali. Então, o que ela fez? Algumas pessoas atrás dela viram isso acontecer, viram o velho voar para cima no ar, com o sobretudo virando. Então, correram de volta para verificar, não puderam encontrar um homem em lugar nenhum, chamaram a força policial, a polícia veio examinar o lugar, não havia ninguém ali. Bem, todos testemunharam o carro, fez um barulho, bateu no homem, subiu para o ar e todos viram isso, testemunhas, e dois ou três carros cheios delas. viram acontecer, vieram descobrir que cinco anos atrás houve um velho de sobretudo atropelado e morto no mesmo lugar. quando você vai embora daqui, não está morto, tem de voltar mesmo se for pecador e ser julgado conforme as obras feitas no corpo. se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando. Em Morphe, essa é a palavra. Agora, Deus, neste estágio de sua criação, mais tarde, formado em carne, Jesus, a partir do quê? Do grande princípio, espírito. Então, desceu para ser a palavra, mostrando-se. A palavra contudo não fez a si mesma, foi apenas falada em Morphe. Depois, tornou-se carne, Jesus, mortal, para experimentar a morte por todos nós, pecadores. Quando Abraão se encontrou com ele, ele era Melquisedeque. Ele revelou aqui o que todos os atributos farão na conclusão final. todo filho de Abraão, todo filho da fé, fará com certeza a mesma coisa. Temos que observar como nós temos de vir. Também, nós o vemos revelado aqui em Ruth e Boaz, como parente e redentor, como ele teve de vir para ser carne. Agora, vemos que os atributos, filhos, do seu espírito, ainda não entraram no corpo em forma de palavra, mas uma teofania. Este corpo está sujeito a palavra e penhor, esperando pelo penhor transformação do corpo. Agora, a diferença entre ele e você como filho, veja, ele foi, no princípio, a palavra. Um corpo em Morphe, ele entrou e viveu nisso, na pessoa de Melquisedeque. Então, mais tarde, nunca mais ouvimos sobre Melquisedeque porque ele se tornou Jesus Cristo. Melquisedeque foi o sacerdote, mas ele se tornou Jesus Cristo. Agora, você passou fora disso porque, nessa forma, ele conhecia todas as coisas e você nunca conseguiu conhecer. Você veio como Adão, como eu, veio do atributo à carne para ser tentado. mas, quando esta vida termina aqui, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Ali, é para onde vamos. Isso é a palavra, então, podemos olhar para trás e ver o que fizemos. Agora, nós não compreendemos isso, nunca nos tornamos a palavra, só nos tornamos homem, carne, não a palavra, mas, e veja, claramente esclarece, você nunca será a palavra a menos que tenha sido um pensamento no princípio. Isso prova a predestinação de Deus. Está vendo? Você não pode ser a palavra a menos que tenha sido um pensamento. Você teve de estar do pensamento primeiro, mas, veja, para suportar a tentação, você teve de passar fora da teofania, teve de descer aqui em carne para ser tentado pelo pecado. E, então, se você suporta tudo o que o Pai me deu, virá a mim e eu ressuscitarei nos últimos dias. Veja, você teve de ser primeiro e, então, veja, ele desceu a linha normal de atributo antes da fundação do mundo, seu nome foi posto no livro da vida do Cordeiro, então, a partir disso, ele se tornou a palavra teofania que podia aparecer, desaparecer e, então, ele se tornou carne e retornou, ressuscitou esse mesmo corpo, numa condição glorificada, mas você passou fora da teofania e se tornou homem carne para ser tentado pelo pecado. E, então, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Ainda não temos o corpo, mas, veja, quando esse corpo recebe o Espírito de Deus, a vida imortal dentro de você, lança este corpo em sujeição a Deus. Aleluia! Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ele não pode pecar. Romanos 8.1, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí está. Veja, isso lança seu corpo em sujeição. Você não tem de dizer, se eu só pudesse parar de beber, se eu pudesse, simplesmente, entra em Cristo e está tudo terminado. Veja, porque seu corpo está sujeito ao Espírito. Não está mais sujeito às coisas do mundo. Elas estão mortas. Elas estão mortas. Seus pecados estão sepultados em batismo. E você é uma nova criação em Cristo. E seu corpo tornando-se sujeito ao Espírito, tenta viver um tipo certo de vida. Como vocês mulheres que afirmam ter o Espírito Santo saem aqui usando shorts e tais? Como poderia fazer isso? Como poderia o Espírito de Deus e você permitir que fizesse coisas assim? Não pode ser assim. Com certeza não pode. Ele não é um Espírito imundo, ele é um Espírito santo. E então, quando você se torna sujeito a esse Espírito, isso lança o ser inteiro em sujeição a esse Espírito. E esse Espírito não é nada além desta palavra semente manifestada ou vivificada. Aleluia! Vivificada! e quando a Bíblia diz não faça isso, esse corpo rapidamente se volta para ela. Não há dúvida. E o que é isso? É o penhor da ressurreição. Este corpo será ressuscitado porque já começou. Ele esteve uma vez sujeito ao pecado e lama e corrupção, mas agora tem o penhor, ele se tornou celestial. agora este é o penhor de que você irá no arrebatamento. É o penhor. Uma pessoa enferma, deitada, morrendo, nada de resto, a não ser a morte. É tudo que pode acontecer. Eu já vi sombras de pessoas devoradas pelo câncer e tuberculose e vejo essas pessoas perfeitamente normais e fortes. Se não houver cura divina, então não há ressurreição porque a cura divina é o penhor da ressurreição. Amém. Você sabe que é o sinal de um contrato, não sabe? É a entrada. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Norte, quão maravilhoso, nós o amamos. Agora este corpo está sujeito ao espírito, não entrou ainda na forma de palavra, mas nós ainda estamos na forma de carne, mas sujeitos à palavra. A morte na carne nos levará. Exatamente a mesma coisa, pense num bebezinho. Você pode escolher uma mulher, não importa quão má ela seja, quando está grávida e prestes a ser mãe. Observe, antes do bebê nascer, não importa quão cruel mulher seja, ela se torna muito amável. algo nisso que parece pio ao ver que uma mulher precisa se tornar mãe pelo bebê, que é isso, aquele corpinho, agora ainda não está vivo, veja, a única coisa que é, é apenas carne e músculos, esse pequeno saltar, são apenas músculos se contraindo, mas quando sai do ventre, Deus sopra o fôlego de vida nele, e então ele solta um grito agudo, veja, simplesmente tão certo como há um corpo natural sendo formado, há um corpo espiritual para recebê-lo tão logo ele chegue aqui, então, quando um homem nasce de novo do céu, ele se torna um bebê espírito em Cristo, então, quando este manto de carne cai, há um corpo natural, teofania, um corpo não feito por mãos, nem nascido de mulher, ao qual nós vamos, então, esse corpo retorna e apanha o corpo glorificado, é por isso que Jesus foi ao inferno quando ele morreu e pregou as almas que estavam em prisão, voltou a essa teofania, maravilhoso, graças a Deus, Coríntios 5,1, se este corpo terrestre se desfizer, este tabernáculo terrestre, temos outro, veja, passamos fora disso para vir direto de Deus o atributo a carne para ser tentados e testados pelo pecado como Adão foi, mas quando o teste da sua palavra terminar, então, seremos tirados ou levantados a esse corpo que foi preparado para nós antes da fundação do mundo, é a palavra que nós pulamos para vir ao redor aqui embaixo para ser tentados e testados, se tivéssemos passado por isso não haveria tentação, saberíamos todas as coisas, é por isso que Jesus sabia tudo, porque ele foi a palavra antes de ser carne, então, nós nos tornamos a palavra e aqui estamos formados a imagem da palavra para sermos participantes da palavra, alimentarmos-nos da palavra, sendo predestinados desde o princípio, estão vendo essa pequena centelha de vida que vocês tinham em vocês desde o princípio quando começaram a jornada, muitos de vocês podem se lembrar quando se uniram com essa igreja e se uniram a outra igreja e isso e aquilo nada satisfazia mas um dia vocês reconheceram isto, isso mesmo, a outra noite eu estava ensinando em algum lugar acho que foi na Califórnia ou na Arizona sobre, eu creio que contei a pequena história aqui sobre um homem pôr uma galinha para chocar, pôs um ovo de águia ali embaixo e quando essa águia saiu do ovo era o pássaro mais engraçado que aqueles frangos já tinham visto ela caminhava para lá e para cá era um feioso entre eles porque não conseguia entender como aquela galinha cacarejava e ciscava aquele monte de esterco comia, não dava para entender ela dizia venha e se banquetei querido mas ela era uma águia simplesmente não comia isso, não era o seu alimento então ela pegava gafanhoto e tal sabe, e chamava os franguinhos e todos aqueles franguinhos cacarejando e comendo mas a águiazinha não conseguia não lhe parecia certo então certo dia sua mãe veio atrás dela e ela ouvia aquela galinha cacarejar tentava cacarejar o melhor que podia mas não conseguia tentava piar como o frango mas não conseguia veja, era uma águia ela para começar era uma águia ela apenas foi chocada debaixo de uma galinha é como alguns membros da igreja mais ou menos assim mais ou menos um deu uma ninhada isso mesmo mas certo dia sua mãe passou por cima fumando e ela gritou ela reconheceu pareceu certo porque ela era uma águia para começar é assim que é com o evangelho ou a palavra ou o poder de Jesus Cristo quando um homem foi predestinado para a vida eterna ele ouve aquele toque verdadeiro aquele grito agudo de Deus nada pode impedi-lo disso a igreja pode dizer os milagres passaram co-co-co-co fique aqui como isso fique aqui como aquilo aquelas coisas de terreiro não servem mais acabou tudo é possível ela se levanta da terra é por isso que é o problema de tantos cristãos hoje que não conseguem tirar os pés da terra a velha mamãe diz filhos salte você é águia vem aqui onde estou disse mamãe nunca saltei na vida ela diz bem salte você era águia para começar você não é frango sim deu seu primeiro salto e bateu as asas não fez muito bem mas se levantou da terra e é assim que fazemos nós aceitamos a Deus pela fé pela palavra escrita algo ali e é essa vida eterna você foi predestinado a isso seu avô e sua avó eram águias ele era uma águia desde lá até aqui a águia não se mistura com outras coisas não é híbrido não é uma águia então depois que você reconheceu que a própria palavra de Deus era alimento de águia então você deixou as outras coisas então você foi formado a imagem viva do Deus vivo você soube da sua teofania se este tabernáculo terrestre se desfizer temos um esperando você diz é isso mesmo muito bem tomemos algumas águias e olhamos para elas por alguns minutos houve um homem chamado Moisés todos sabem que um profeta é chamado a águia na bíblia houve um profeta chamado Moisés e certo dia Deus o chamou não permitiu que ele atravessasse para a terra e ele morreu sobre uma rocha os anjos o levaram embora e o sepultaram houve outro homem uma águia que nem teve de morrer atravessou o Jordão e Deus fez descer um carro e este manto de carne caiu e se levantou e apanhou o prêmio eterno oitocentos anos depois oitocentos anos depois no monte da transfiguração aqui se encontravam esses dois homens fazia centenas de anos que o corpo de Moisés apodrecera mas aqui estava ele em tal forma que até Pedro Tiago e João o reconheceram amém se esse tabernáculo terrestre se desfizer se você é um atributo de Deus expressado aqui na terra você tem um corpo esperando depois que você partir desse mundo ali se encontraram eles no monte da transfiguração em sua teofania porque eles eram profetas a quem a palavra vinha também notemos outro profeta certa vez chamado Samuel ele era um grande homem tinha ensinado Israel disse-lhes que não deviam ter um rei ele disse alguma vez vos disse alguma coisa em nome do Senhor que não se cumpriu eles disseram não tudo que sempre nos disseste no nome do Senhor se cumpriu ele era profeta e ele morreu depois de uns três ou quatro anos o rei se meteu em dificuldades isso foi antes do sangue de Jesus Cristo ter sido derramado ele estava no paraíso e uma feiticeira de Endor chamou alguém para vir e consolar Saúl e quando a feiticeira o viu se levantando ela disse eu vejo Deus que sobe da terra e depois que o homem estava morto sepultado e podre no túmulo aqui se encontrava ele ali naquela caverna com seus mantos e profeta e ainda era profeta amém porque disse porque me chamaste do meu repouso vendo que te tornaste inimigo de Deus observe o profetizar amanhã à noite a esta hora tu estarás comigo ele ainda era profeta ainda que tivesse partido deste corpo veja ele tinha se tornado aqui e era parte daquela palavra e ele entrou na vida da carne de volta ao corpo que tinha sido preparado para ele antes da fundação do mundo ele entrou na teofania a qual era a palavra entendeu é para aí onde todos os crentes vão quando nós fomos embora daqui então nessa forma o véu é então é erguido você vê você é a palavra também quando entra ali como um bebezinho como eu disse faz pouco agora note louvado seja Deus por estes selos que se abrem é a minha oração para saber estas coisas agora verdadeira revelação de meu quiseré que venha à vista o que ele era Deus a palavra antes de se tornar carne Deus a palavra porque ele tinha de ser ninguém mais podia ser imortal como ele veja eu tive pai e mãe você também Jesus teve pai e mãe mas este homem não teve pai nem teve mãe Jesus teve um tempo em que começou este homem não teve Jesus deu sua vida este homem não podia porque ele era a vida e é o mesmo homem o tempo todo espero que Deus lhe revele isso a mesma pessoa o tempo todo note seu título rei de justiça agora Hebreus 7 e 2 rei de justiça e rei de paz ele é dois reis agora observe Hebreus 7 e 2 rei de justiça também o rei de paz ele é dois reis reis ali agora desde que veio na carne e recebeu seu corpo em cima em Apocalipse 21 16 ele é chamado o rei dos reis ele é todos os três juntos veja rei Deus rei do mesmo modo que alma corpo e espírito tudo vem formar um também ele é o pai que foi o primeiro filho e espírito santo o espírito rei de justiça o atributo espírito teofania rei de de paz teofania e em carne ele foi rei dos reis a mesma pessoa quando a teofania Moisés ouviu êxodos 33 2 ele era uma teofania Moisés queria ver Deus ele tinha ouvido sua voz ouviu falar com ele visto o bonassar ali como uma grande coluna de fogo e ele disse quem és tu eu quero saber quem és Moisés disse colocarei se tu me deixares ver te gostaria de ver tua face ele disse homem algum pode ver minha face ele disse colocarei a minha mão sobre os teus olhos e eu passarei e tu podes ver as minhas costas mas não a minha face está vendo e quando viu eram as costas de um homem era uma teofania então a palavra que veio a Moisés eu sou que era a palavra a palavra veio a Moisés na forma de uma coluna de fogo numa sarça ardente o eu sou uma palavra da teologia da teofania melhor dizendo desculpe-me veio a Abraão como um homem sob o carvalho agora olha aí veio um homem a Abraão três deles e se sentaram embaixo de um carvalho três e note depois que ele conversou com Abraão porque ele veio Abraão sendo o tal com a promessa e a mensagem do filho vindouro e também ele era o profeta palavra de Deus que estava confiando na palavra de Deus chamando qualquer coisa contrária como se não fosse está vendo quão perfeita é a palavra a palavra veio ao profeta veja ali estava Deus numa teofania e a Bíblia diz a palavra vem ao profeta e aqui estava a palavra na teofania agora você diz aquele era Deus Abraão disse que era ele disse que o seu nome era ele o chamou Elohim agora em Gênesis 1 você encontra no princípio criou Elohim os céus e a terra em Gênesis 18 encontramos que que Abraão chamou esta pessoa que se sentou ali conversou com ele e pôde contar lhe os segredos do seu coração contar-lhe o que Sarah estava pensando atrás dele Abraão disse é Elohim ele estava numa forma de teofania entendeu note depois agora verificamos que ele estava então na forma de teofania ele o chamou Senhor Deus Elohim agora em Gênesis 18 encontramos que isso é verdade agora note Abraão havia três deles juntos mas quando Abraão encontrou os três ele disse meu Senhor mas quando Ló lá em Sodoma dois deles desceram lá e Ló viu dois vindo e ele disse meus senhores veja o que aconteceu em primeiro lugar Ló não era profeta isso mesmo ou nem era ele mensageiro da hora portanto não tinha revelação dele isso mesmo Ló pode chamá-lo senhores uma dúzia deles ele ainda podia chamá-lo senhores mas não importa quantos Abraões visse ainda era um senhor e ali está Deus este era o Melquisedeque note depois que a batalha terminou Melquisedeque serviu seu filho vitorioso a comunhão pense nisso parte dele mesmo agora queremos ver aqui em tipo aqui está em vista a comunhão depois da batalha ele deu de si mesmo porque a comunhão é parte de Cristo depois que a luta terminar depois que você se desgastou então é quando participa de Cristo torna-se parte deste ser entendeu Jacó lutou a noite toda e não o soltou até que ele o abençoou isso mesmo batalhou pela vida e depois que a batalha terminar então Deus lhe dá de si mesmo essa é a sua verdadeira comunhão o pãozinho e hóstia somente representam você não devia tomá-lo a menos que tenha lutado por isso tenha tornado parte de Deus lembre-se nessa época a comunhão nunca havia sido instituída até a morte de Jesus Cristo centenas e centenas e centenas de anos mais tarde mas Melquisedeque depois que seu filho Abraão havia ganho a vitória Melquisedeque o encontrou ele lhe deu vinho e pão mostrando que depois que esta batalha terrena terminar nós o encontraremos nos céus e tomaremos a comunhão de novo será a ceia das bodas eu não mais beberei David eu comerei o fruto até que o coma e o beba de novo convosco no reino de meu pai certo note outra vez Melquisedeque foi encontrar-se com Abraão antes dele voltar para casa que tipo bonito que temos aqui Melquisedeque encontrando-se com Abraão antes dele voltar para casa depois da batalha nós nos encontramos com Jesus nos ares antes de irmos para casa isso mesmo segundo Tessalonicentes nos diz isso porque nós o encontraremos nos ares um belo tipo de Rebeca encontrando Isaac no campo no frescor do dia nós o encontraremos nos ares segundo Tessalonicenses nos diz isso porque os que ficarmos vivos não precederemos ou impediremos os que dormem porque a trombeta soará os mortos ressuscitarão primeiro os que ficarem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares perfeitos todos estes tipos portanto a teofania se você morreu e entrou nessa teofania que acontece a teofania vem à terra para pegar o corpo redimido se você está aqui nos ares você pega o corpo para encontrar a teofania aí está e arrebatados e vamos a nos encontrar com o Senhor nos ares quem é este meu quesedéque a não ser Deus agora vemos aqui claramente o segredo completo da nossa vida em jornada e morte e para onde vamos depois que morrermos também a predestinação está em plena vista aqui agora ouça bem enquanto ensinamos isto as etapas do do eterno propósito que ele teve em seu segredo foi agora revelado note ainda três etapas para a perfeição exatamente como ele redime o mundo da mesma forma ele redime sua igreja redime o povo em três etapas agora veja primeiro é justificação como Lutero pregou segundo santificação como Wesley pregou terceiro batismo do Espírito Santo isso mesmo então vem o arrebatamento agora o mundo como ele redimeu o mundo em primeiro lugar o que ele fez quando ele pecou ele o lavou inteiramente no batismo em água isso mesmo então ele derramou seu sangue sobre ele da cruz e o santificou e o chamou seu e então o que ele faz assim como ele arrancou todo o mundo de você e renovou tudo pelo batismo ardente do Espírito Santo ele também renovará o mundo e ele será queimado totalmente com fogo e limpa todo o germe por milhões de milhas e altura toda coisa é inteiramente limpa e então há um novo céu e uma nova terra justamente como você é uma nova criatura em Cristo Jesus quando o Espírito Santo lança a mão de você veja aí está tudo está tão simples quanto possa ser tudo é em trecho o nascimento natural é em trecho qual é a primeira coisa que acontece uma mulher que tem um bebê rompe primeiro o que? água o que rompe é seguir sangue qual é o próximo processo? vida água sangue espírito o que acontece a planta apodrece qual é a primeira coisa? talo e a próxima borla qual é a próxima casca? então o grão sai disso exatamente as três etapas até chegar ao grão exatamente Deus vindica isso isso sempre tem sido certo Deus vindica que a verdade mostra claramente o predestinado é o único que é considerado na redenção entendeu? deixe-me dizer novamente o predestinado é o único que é considerado na redenção as pessoas podem estar fingindo pensando que são mas a verdadeira redenção são aqueles que são predestinados porque a própria palavra redimir significa trazer de volta ao seu lugar original aleluia deste modo são somente os predestinados que serão trazidos de volta porque os outros não vieram dali veja trazer de volta sendo eterno com ele no princípio a vida eterna que você tinha seu pensamento do que você era somente ele quis que você quis que eu me encontrasse no púlpito digamos quis que você sentasse no assento esta noite então estamos servindo ao seu eterno propósito e o que partiu do lar somente vem a terra para servir ao seu propósito está certo? muito bem então depois que tiver terminado é trazido de volta num estado glorificado é amadurecido e trazido de volta não é de admirar que Paulo pudesse dizer quando estavam construindo um cepo para descer para-lhe a cabeça ele disse onde está a morte teu aguilhão onde está o inferno tua vitória mas graças a Deus que nos dá a vitória ele disse morte diz-me onde podes me fazer gritar sepulcro diz-me como vais me reter porque eu sou um possuidor da vida eterna amém ele reconheceu morte inferno sepultura nada podia retê-lo e nada pode nos causar dano nós temos vida eterna ele compreendeu que estava abençoado com vida eterna exatamente como uma gotinha de orvalho se eu entendo eu não sei muito sobre química mas deve ser o congelamento da umidade ou atmosfera e quando a noite fica fria escura ela cai dos céus e goteja sobre a terra ela caiu de algum lugar mas na manhã seguinte antes do sol nascer ela está ali tremendo de frio mas basta o sol nascer veja começar a brilhar ela está feliz porque o sol irá chamá-la de volta ao lugar de onde ela veio e é assim como o cristão aleluia sabemos quando caminhamos a presença de Deus algo em nós nos diz que viemos de algum lugar e estamos voltando por esse poder que está nos puxando a gotinha ela brilha resplandece e grita porque sabe que veio de lá de cima e esse sol irá aissá-la de volta e um homem que é um atributo de Deus nascido de Deus sabe aleluia quando entra em contato com o filho de Deus que será aissado daqui algum dia porque quando for levantado da terra todos atrairei a mim amém agora note agora nós vemos Melquisedeque e porque Maria não foi sua mãe é por isso que ele a chamou mulher não mãe ele não teve pai porque ele era o pai o pai da eternidade os três em um ele não teve mãe com certeza que não ele não teve pai porque ele era o pai como o poeta disse certa vez falando um grande elogio a Jesus ele disse eu sou o que falou a Moisés numa sarça ardente de fogo eu sou o Deus de Abraão a brilhante estrela da manhã eu sou alfa ômega princípio desde o fim eu sou a criação inteira e Jesus é o nome isso mesmo ó quem dizes que eu sou e de onde dizem que vim conheces meu pai ou pades dizer seu nome aleluia esse é o nome do pai sim eu venho em nome de meu pai e não me aceitastes está vendo com certeza ele é mesmo ontem hoje e eternamente e este Melchizedek se tornou carne ele revelou a si próprio como filho do homem quando veio como profeta ele veio entre os nomes de filho o filho do homem o filho de Deus o filho de Davi quando esteve aqui na terra ele foi homem para cumprir a escritura Moisés disse o senhor teu Deus despertará um profeta como eu assim ele teve de vir como profeta ele nunca disse eu sou o filho de Deus ele disse eu sou o filho do homem creio no filho do homem porque é disso que ele tinha de testificar porque isso é o que ele era agora ele veio em outro nome de filho filho de Deus o invisível o espírito e quando vem novamente ele é filho de Davi para sentar em seu trono agora quando ele esteve aqui se fez carne ele foi chamado o filho do homem agora como ele se deu a conhecer ao mundo como filho do homem o profeta certo dia eu estava contando uma história de Pedro e André seu irmão eles eram pescadores e seu pai Jonas era um grande crente idoso certo dia disseram que ele se sentou na lateral do barco ele disse filhos vocês sabem como temos orado quando precisamos de peixe eles eram pescadores comerciais ele disse nós temos confiado em Deus Jeová para nosso sustento estou ficando velho agora não posso ficar com vocês rapazes por muito tempo mas e tenho sempre como todo verdadeiro crente esperado pelo tempo quando esse Messias virá temos tido todos tipos e falsos mas virão verdadeiro algum dia e ele disse quando este Messias vier eu não quero que vocês sejam enganados este Messias não será apenas um teólogo ele será um profeta porque nosso profeta Moisés o qual seguimos ele disse agora qualquer judeu crerá em seu profeta ele é ensinado para saber isso e se o profeta diz algo que é assim então isso é verdade mas Deus disse se houver um dentre vós espiritual profeta eu o Senhor me darei a conhecer a ele e se o que ele disser se cumprir então ouviu e teme o mas se não então não o tem mais de modo algum sabendo assim essa era a vindicação do profeta assim Moisés foi verdadeiramente um profeta vindicado e ele disse o Senhor teu Deus despertará um profeta do meio de ti de vós de teus irmãos como eu e todo o que não ouvir será extirpado do fogo ele disse agora filhos lembrem-se que como hebreus nós cremos nos profetas vindicados de Deus agora ouçam bem não percam e ele conhecerão porque eles serão Messias profeta agora disseram que foi há quatrocentos anos nós não tivemos um profeta desde Malaquias mas ele será um dia depois da sua morte poucos anos seu filho André estava passeando pela margem e ele ouviu um homem selvagem do deserto dizendo esse Messias se encontra entre vós agora aquela grande águia que se levantou no deserto e voou até lá disse o Messias está entre vós agora mesmo não o conhecemos ainda mas ele se encontra entre vós eu o conhecerei porque verei um sinal vindo do céu um dia ele disse aí eis está o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo lá se foi este homem a encontrar seu irmão ele disse Simão quero que você venha cá encontramos o Messias oh André você está consciente disso oh eu sei mas esse homem é diferente onde está ele de onde ele veio Jesus de Nazaré aquela cidade pequena pecaminosa ora ele não poderia vir de um lugar pecaminoso e viu como aquele vem e veja finalmente persuadiu a ir certo dia assim quando ele vem a presença desse Messias Jesus ali de pé falando com o povo quando ele caminhou a presença dele ele disse isso ele recebeu as chaves do reino porque ele sabia que aquele homem não o conhecia e como ele o conheceu e aquele velho pai piedoso que ele havia ensinado a crer no Messias lá se encontrava um homem chamado Felipe ele ficou muito emocionado ele conhecia outro homem com quem tinha estudado a Bíblia lá se foi ele em torno da colina e se encontrou com ele no mar de oliveiras estava ali ajoelhado orando tinham tido muitas lições da Bíblia juntos de modo que foi até lá e ele disse depois que ele tinha acabado de orar disse venha ver quem encontramos Jesus de Nazaré o filho de José ele é o Messias que estamos esperando agora passou a ouvir Natanael dizer Felipe você não perdeu o controle de si perdeu ah não agora profeta disse que o Messias como ele seria ele seria profeta lembra-se daquele velho pescador de quem você comprou peixe não tinha instrução suficiente para assinar o nome chamado Simão sim ele se aproximou e sabria uma coisa Jesus de Nazaré disse que seu nome era Simão mudou seu nome para Pedro e que é pequena pedra ele disse quem foi seu pai bem ele disse eu não sei poderia alguma coisa boa vir de Nazaré ele disse não falemos acerca disso vamos ver então boa ideia assim aqui vem Felipe trazendo Natanael e quando ele se aproximou Jesus provavelmente de pé falando orando pelos enfermos na fila de oração e quando ele se aproximou até onde Jesus estava Jesus olhou em volta para ele e disse eis aqui um israelita em quem não adolo agora você diz bem era como ele estava vestido não todos os orientais vestem-se assim ele poderia ter sido sírio ou ter sido qualquer outra coisa barba ou vestuário ele disse eis aqui um israelita em quem não adolo de outra forma um homem honesto e sincero bem isso de certo modo deixou Natanael sem jeito disse Rabi que significa mestre Rabi quando me conheceste como soubesse que eu era judeu como soubesse que eu era honesto e sem dolo ele disse antes que Felipe te chamasse e te vi estando tudo debaixo da árvore a 24 quilômetros de distância do outro lado da região no dia anterior o que ele disse Rabi tu és o filho de Deus tu és o rei de Israel mas ali estavam os sacerdotes pretensos formais disseram este homem é Beuzebú um adivinho Jesus disse eu os perdoarei por isso agora lembre-se eles nunca disseram em voz alta disseram no coração e ele percebeu seus pensamentos isso mesmo isso é o que a Bíblia disse chame de telepatia se quiser mas ele conheceu seus pensamentos e ele disse eu os perdoo por isso mas algum dia o Espírito Santo virá e fará a mesma coisa depois da sua partida falar uma palavra contra ele nunca será perdoado nesse século ou no futuro certo agora esses eram judeus então certo dia era-lhe necessário ir a Samaria mas um pouco antes de fazermos isso encontramos a mulher ou a o homem ao passar pela porta chamada formosa que ele foi curado e Jesus conheceu sua condição ele disse toma tua cama e vai para casa e ele o fez e ficou são então vemos os judeus alguns deles o receberam alguns criam alguns não porque não criam não foram ordenados a vida não eram parte daquele atributo agora lembre-se eram sacerdotes grandes homens pense naqueles teólogos sacerdotes homens que não sabedoria apontaram uma falha na vida Jesus disse vós tendes por pai ao diabo e suas obras fazeis se fosses de Deus crerias em mim se não podesse crer em mim crer nas obras que eu faço elas testificam de quem eu sou agora a bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente Jesus disse as obras que eu faço aquele que crê em mim também fará certo note esse era o verdadeiro meu quisedeque agora agora note novamente havia só três raças de pessoas vocês me ouviram falar que eu era segregacionista sou todos cristãos são segregacionistas não de cor mas de espírito a cor da pele do homem não tem nada a ver ele é um filho de Deus por nascimento mas um cristão Deus disse separai-vos para mim sair do meio deles ele é segregacionista da imundice entre o certo e o errado mas note tinha uma segregação então uma segregação racial que eram os samaritanos e há somente três raças de pessoas na terra se cremos a bíblia que são o povo de cão sem e já fé são os três filhos e não é todos descendemos disso isso mesmo isso nos torna todos a partir de adão o que nos torna todos irmãos a bíblia diz de um só fez deus toda a geração dos homens somos todos irmãos através da corrente sanguínea um homem de cor pode dar a um homem branco transfusão de sangue ou vice versa o homem branco pode dar ao japonês o amarelo o índio o vermelho ou qualquer outro o jave fenita ou qualquer outro que seja ele poderia lhe dar uma transfusão de sangue porque somos todos o mesmo sangue a cor da pele não tem nada a ver em que vivemos mas quando somos segregados é quando saímos do mundo como ele tirou Israel do Egito isso é quando somos segregados das coisas do mundo agora eles eram o povo de cão sem jafé e se tivéssemos tempo para retroceder nas genealogias você poderia ver o anglo-saxão de onde veio agora esse foi judeu os samaritanos que eram meio judeus e gentios que se casaram com gentios nos feitos de balão e moabe eles eram samaritanos e havia judeus e gentios agora nós anglo-saxões não tínhamos nada a ver com nada disso nós não criamos em nenhum messias nem nada mais nós não estávamos esperando um fomos introduzidos depois Jesus veio aos seus e os seus não o receberam e ele disse aos seus discípulos não ireis pelo caminho da gente mas de antes as ovelhas perdidas de Israel e ele foi somente as ovelhas perdidas de Israel e no arte ele se manifestou como filho do homem perante judeus rejeitaram isso agora os samaritanos sendo meio judeus e gentios criam também e estavam esperando por um messias nós não estávamos nós éramos pagãos com clavas nas costas adorando ídolos os gentios mas agora certo dia São João 4 era necessário passar por Samaria a caminho para Jericó mas subiu em torno de Samaria e enquanto ia para lá sentou-se junto ao poço do lado de fora da cidade chamada Sicário poço se se já esteve lá é um pequeno panorama mais ou menos como este aqui há uma fonte pública de água onde todos vão e as mulheres vão de manhã pegam cântaro de água põe na cabeça um em cada quadril e caminham com isso sem nunca derramar uma gota de água conversam mas com as outras assim iam o povo ia até lá de modo que era aproximadamente 11 horas do dia assim ele enviou seus discípulos a cidade para comprar algumas provisões de alimento havia uma mulher que era de má fama nós a chamaríamos hoje de mulher de meretrício ou prostituta ela teve muitos maridos assim enquanto Jesus estava sentado essa mulher saiu por volta das 11 horas veja ela não podia vir com as virgens quando vinham de manhã pegar água ela tinha de esperar até que todas elas não se misturavam como se misturam agora ela era vela da manivela e pôs os ganchos do jarro começou a baixá-lo e ouviu alguém dizer mulher dame de beber agora lembre-se este é meu quesedec este é Jesus ontem o filho do homem e ela olhou em volta viu um judeu então ela disse senhor não é apropriado a um judeu pedir alguma coisa a uma samaritana sou uma mulher de samaria de modo que falaste fora de lugar tu não devias ter me pedido uma coisa como essa nós não nos comunicamos uns com os outros ele disse quem está falando contigo tu me pedirias de beber ela disse como tirará seu poço é fundo e não tens como tirar ele disse a água que eu dou é a água da vida jorrar para a vida eterna ele conversou com ela até descobrir qual era sua condição observe o que ele disse agora vai pega teu marido e vem cá e ela disse não tenho marido ele disse disseste a verdade porque tiveste cinco e aquele com quem agora vives não é teu assim nisso disseste a verdade note a diferença entre essa mulher e aquele bando de sacerdotes ela sabia mais acerca de deus do que aquele bando inteiro de sacerdotes juntos ela disse senhor vejo que és profeta ela disse não temos tido um por quatrocentos anos agora sabemos que o messias virá e quando o messias vier isso é o que ele fará esse era o sinal do messias porque ele era o filho do homem disse isso é o que ele fará quando vier tu deve ser o seu profeta ele disse eu ou sou ninguém mais podia dizer isso ela soltou aquele cântaro e correu para a cidade disse vinde e veja um homem que me disse o que tenho feito por ventura não é este o próprio messias agora lembre-se ele prometeu fazer essa mesma coisa no fim da raça gentia os judeus tinham tido quatro mil anos para esperar por esse messias quatro mil anos em sino que ele viria e o que ele faria quando chegasse ali falharam em reconhecer e quando ele se deu a conhecer nos próprios termos a bíblia em que ele disse que faria quando ele tinha sido uma teofania então se tornado carne habitada entre eles falharam em ver isso e chamaram suas obras obras do demônio agora tivemos dois mil anos de ensino através da igreja católica romana e depois dos apóstolos então passamos pela igreja católica grega e tal continuando até a era de Lutero Wesley e tudo mais 900 organizações tiveram todas essas eras ensinos agora ele prometeu pouco antes o tempo do fim que o quadro de Sodoma e Gomorra iria novamente como aconteceu nos dias de Sodoma assim será vinda do tempo do fim o filho do homem se manifestará novamente ainda um pouco e o mundo não me verá mais mas vós me vereis porque eu um pronome pessoal eu estarei convosco mesmo em vós até a consumação a consumação dos séculos estarei convosco ele é o mesmo ontem hoje e eternamente está vendo veja os samaritanos foram verdadeiramente do sermão da minha última noite foram magar veja um tipo pervertido os judeus foram sara ou foram saraítas mas os gentios são de maria a semente real a semente real de abrão agora está prometido que nesses últimos dias este mesmo deus este mesmo cristo voltaria aqui e se manifestaria como filho do homem porque eu mesmo ontem e hoje e eternamente e se ele deixasse aqueles judeus passarem com e dar-lhes esse sinal messiânico e então vir ao fim do ensino gentil e deixá-los continuar só em teologia ele seria injusto ele tem de fazer a mesma coisa porque a bíblia diz em Hebreus 13 8 ele é o mesmo e ele prometeu em Malaquias 4 e em todas as diversas escrituras que nos últimos dias a igreja estaria estabelecida exatamente como está hoje e o mundo estaria veja o mundo hoje veja a condição sodomita veja os terremotos em diversos lugares coisas que estão acontecendo veja a igreja a confusão em que se encontra da Babilônia olhe para o mensageiro a ela o Oral Roberts e um Billy Graham G-R-A-E-H-A-M a primeira vez que tivemos um mensageiro todas elas que seu nome termina em H-A-M como Abraham Abraham são sete letras Graham são seis letras onde está ele para o mundo seis é o número do homem o homem foi criado no sexto dia mas sete é o número de Deus agora olhe para eles lá em Sodoma e lá estão seus mensageiros falando-lhes mas então onde está aquela semente real de Abraão onde está o seu sinal que ele disse como aconteceu nos dias de Sodoma em que Deus desceu e se manifestou em carne humana e disse o que Sarah estava pensando atrás atrás dele em seu coração na tenda o último sinal antes que o mundo gentil fosse destruído pelo fogo e a igreja recebeu o seu último sinal antes que o mundo inteiro seja destruído esse reino gentil seja destruído pelo fogo e ira de Deus creem nisso? esse Melchizedek foi carne representou a si próprio num corpo humano e então depois ele se fez carne e agora essa noite ele é o mesmo ontem e hoje eternamente creem nisso? quem é este Melchizedek então que é o mesmo ontem e hoje nunca teve pai nunca teve mãe nunca teve princípio de dias nunca teve fim de vida ele encontrou Abraão que tipo de sinal ele realizou então quando se fez carne disse que se repetiria novamente um pouco antes do tempo do fim creem nisso? eu creio nisso oremos querido Deus eu creio nas escrituras que tu disseste que eras o mesmo ontem e hoje eternamente então sinceramente em meu coração Senhor sei que algo está para acontecer não posso estritamente identificar temo dizer qualquer coisa Senhor tu conheces o coração do teu servo e quantas vezes no decorrer das eras quando tu enviaste coisas as pessoas falharam em ver o homem está constantemente louvando a Deus pelo que ele fez e dizendo que grandes coisas ele fará mas ignorando o que ele está fazendo assim tem sido no decorrer das eras porque a igreja a romana falhou em versão patrícia como profeta de Deus porque mataram Joana d'Arc quando ela era uma uma profetisa queimaram como feiticeira pai é sempre passado tu ocultas isso dos olhos dos sábios instruídos não é de admirar que tu disseste aqueles sacerdotes vós adornar os sepulcros dos profetas e sois os que os põem ali depois que partem vem seu erro sempre te perseguem Senhor em qualquer forma que tu venhas rogo esta noite Deus só mais uma vez amanhã está planejado para estarmos para irmos a Tucson a outras partes do mundo outras cidades em que devemos pregar mas querido Deus pode haver desconhecidos aqui esta noite que nunca tem ouviram palavras pregadas mas nunca foi visto manifestado como te pedi no começo quando aqueles discípulos Cleópas e seu amigo vindo de Emaús estavam caminhando pela estrada e tu saíste do arbusto e começaste a falar com eles depois da ressurreição pregaste a eles ora ele disse Nécio os tardos de coração não sabeis que Cristo devia padecer essas coisas então entrar na sua glória mas ainda não reconheceram o dia todo caminharam contigo e ainda não reconheceram mas certa noite chegou a noite e eles se constrangeram a entrar quando entraram na pequena hospedaria fechar as portas então tu fizeste algo que fizeste antes da crucificação e eles reconheceram que era Cristo ressuscitado em alguns momentos tu estavas atrás das cortinas e te havias ido rapidamente correr encontrar os discípulos ressuscitou verdadeiramente o Senhor Pai Deus eu creio que tu ainda estás vivo sei que estás e provaste isso tantas vezes poderias fazer isso mais uma vez para nós Senhor se encontrarmos graça em tua vista permite que aconteça mais uma vez sou teu servo esses são teus servos aqui Senhor tudo o que eu disse não montarei apenas uma palavra da tua parte seria mais do que eu disse nestas cinco noites ou cinco mensagens seria mais só uma palavra da tua parte não falará Senhor para que as pessoas possam saber que eu lhes disse é verdade concede Deus peço em nome de Jesus mais esta vez amém agora eu não os conheço conheço alguns conheço este rapaz sentado aqui conheço o Bill Dow sentado ali quero aqui está o irmão Blair Rodney Cox difícil ver aí neste lado no momento não consigo ver ninguém que eu conheça agora quantos aqui sabem que sou desconhecido para vocês ergam a mão sabem que eu não sei nada a respeito de vocês ergam a mão em ambos os lados quantos aqui tem algo errado ou algo que você sabe que eu nada sei a respeito por favor ergam as mãos agora seria totalmente inteiramente impossível eu saber algo a seu respeito por outro lado então isso teria de vir de alguma revelação do espírito e sendo que eu lhes disse todas essas noites e hoje a noite que ele não está morto ele está aqui e prometeu fazer a mesma coisa prometeu que viria um tempo nos últimos dias conforme Malaquias 4 e conforme São Lucas em que ele apareceria novamente em forma humana entre o seu povo e faria as mesmas coisas e revelaria a mesma coisa o mesmo sinal messiânico quantos sabem disso vocês leitores da bíblia sabem que isso é verdade e digam amém devem ser todos leitores da bíblia agora sei que é estranho para as pessoas hoje mas ainda é a verdade essa é a razão porque não conheceram Jesus e Nazaré conheciam seus creches da igreja mas não o conheciam porque mas ele veio exatamente como a bíblia disse não um teólogo não um sacerdote ele veio como profeta e os seus não o receberam agora se Deus cumprir a sua palavra e se algo acontecer e cair sobre alguém que eu conheça então pegarei outra pessoa vejam eu quero alguém que eu não conheça e quero que vocês orem agora vejam houve uma pequena mulher certa vez que tinha uma fraqueza tinha desembolsado seu dinheiro para com os médicos e não puderam fazer nada por ela e ela disse em seu coração se eu puder tocar as vestes daquele homem ficarei sã lembram-se da história então todos tentaram fazê-la ficar atrás mas ela forçou o seu caminho no meio dos outros para chegar até ele sentou agora ouçam bem então quando ele fez isso quando ela fez isso Jesus virou-se e disse quem me tocou ora Pedro o apóstolo o reprendeu ele deve ter dito algo assim senhor não digas uma coisa assim as pessoas pensaram que é algo errado contigo porque quando tu lhe despediste para comer a tua carne e beber teu sangue já pensaram que é algo de errado e tu dizes quem me tocou ora a multidão interessa está te tocando ele disse sim mas bem conheci que de mim saiu virtude e esse foi um tipo diferente de toque agora qualquer um sabe que virtude é força fiquei fraco de mim saiu virtude e ele olhou em volta na audiência até encontrar a pequena mulher e falou-lhe acerca do seu fluxo de sangue e ela sentiu em seu corpo que aquele fluxo de sangue cessou certo e ele disse tua fé te salvou agora a palavra grega e essoso que significa salvou física e espiritualmente exatamente a mesma coisa ele salvou ele é seu salvador agora se é isso foi ele ontem e como ele agiu para provar que estava entre o povo o messias prometido e foi assim que ele se identificou promete pela bíblia que faria a mesma coisa agora não teria ele não teria ele de fazer a mesma coisa você diz ele falou acerca de curar os enfermos sim os hebreus a bíblia de que acabei de ler disse que Jesus Cristo agora é o nosso sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas quantos sabem que isso é verdade a bíblia diz isso ele é o sumo sacerdote agora que pode compadecer-se das nossas fraquezas então se ele é o mesmo sumo sacerdote que era então como ele agiria agora ele teria de agir como agiu então seria o mesmo sumo sacerdote agora vocês poderiam eu não sou seu sumo sacerdote vocês poderiam tocar-me seria simplesmente como tocar seu esposo seu irmão qualquer outro um homem mas deixe a sua fé tocá-lo e observe o que acontece agora se eu sou servo de Deus ele disse a verdade Deus vindicará que isso é a verdade e isso provaria que Jesus Cristo está vivendo esta noite encontrando-se aqui certo agora tenham fé somente um lado de cada vez um lado tenham fé aí é melhor que eu fique no microfone aqui porque não conseguem me ouvir alguém erga os olhos para Deus e diga Deus esse homem não me conhece ele não sabe nada a meu respeito eu sou um desconhecido completo dele mas permite que a minha fé toque a ti senhor e sabes o que há comigo senhor tu sabes tudo a meu respeito sabes quem sou da mesma forma que tu sabias quem Pedro era da mesma forma que tu conheceste Natanael ou a mulher com o fluxo de sangue este homem me diz que tu és o mesmo ontem e hoje eternamente então senhor permite que minha fé toque a ti e se ele fizer isso é infalivelmente provar-se aqui quantos de vocês crerão nele de todo o coração se ele fizer isso pelo menos uma ou duas ou três pessoas como um testemunho Deus abençoe agora Deus pai está totalmente fora das mãos de qualquer homem teria de ser um fenômeno sobrenatural então eu rogo que me ajudes agora senhor estou em tuas mãos faz comigo como julgares conveniente em nome de Jesus amém agora não fiquem nervosos apenas humildemente reverentemente digam senhor eu te servirei isso será uma verdade que se eu puder tocar a tua veste então tu respondas através daquele homem isso provará para mim que o que ele disse é verdade certo quanto já viram a fotografia daquela luz está em todo o país por toda parte a ciência tirou examinou por toda parte agora ele está aqui mesmo o mesmo que falou sobre casamento e divórcio o mesmo que estava na montanha estremeceu os morros lá atrás o mesmo que esteve aqui embaixo no rio em 1933 o mesmo ontem hoje eternamente ele é o mesmo agora agora há uma mulher e ela agora reconhece que algo aconteceu essa luz está pairando acima dela está sentada aqui de suéter verde ou algo assim não conheço essa mulher suponha que somos desconhecidos um do outro isso mesmo a irmã crê que Deus a irmã está necessitada de algo e crê que Deus pode revelar-me qual é o seu problema e se ele revelar então a irmã sabe que terá de ser um poder sobrenatural porque eu não a conheço e terá de vir através o sobrenatural depende do que a irmã pensa se toma o lado do sacerdote chama isso de diabo a irmã pode tomar o lado do crente chamar de Deus seja o que for em que creia e daí virá sua recompensa se Deus me revelar seu problema a irmã aceitará como sua expiação para esse problema não sei qual é o seu problema mas sei e a irmã sabe que algo está acontecendo agora permita-me dizer-lhe como a irmã está sentindo então a irmã saberá um sentimento tépido doce confortável estou olhando para isso é a luz âmbar pairando sobre a mulher e a senhora está sofrendo e problema de estômago é um tipo de tumor parece no estômago ela não é daqui não a irmã é de longe daqui não é isso é de Wisconsin está certo com certeza agora a irmã está curada sua fé a salvou agora digam-me quem a mulher tocou eu estou uns 23 metros ela ela tocou em Jesus Cristo o sumo sacerdote creem nisso? estou olhando para uma mulher com quem eu falei essa mulher eu estou olhando para ela porque ela está orando intensamente por um homem ela me disse que tinha um homem ele nunca me disse o nome ou nada sobre isso seu nome é Waldrop ela vem de Phoenix ela ressuscitou dos mortos e seu médico veio com seus raios X e mostrou câncer no coração ela morreu na fila de oração há quanto tempo foi isso senhora Waldrop? 18 anos atrás e aí está ela sentada esta noite um testemunho vivo seu médico veio a reunião e disse como a mulher pode viver mas aí está ela e nenhum sinal disso ela trouxe alguém e está orando por ele agora ele está nas últimas com diabetes agora isso eu sabia mas sendo que a mãe está orando a mãe sabe que eu não sei quem ele é senhora Waldrop ele é de Missouri seu nome é senhor Cooper isso mesmo agora creia pode voltar e ficar bem depende de você se crer aqui está uma mulher e ela está sofrendo de condição asmática complicações ela não é daqui está sentada ali na multidão bem ali espero que ela entenda ela não é daqui ela é da Georgia senhorita McKinney a mãe acredita do coração e crê que Deus a curará ponha-se de pé se é desconhecida para mim e se for verdade Jesus Cristo a cura vocês creem as minhas costas há um homem sentado atrás de mim ele está entrando em contato com Deus e o que ele está querendo ele tem um bebê com problema de coração e esse bebê tem um sopro no coração o médico disse e o nome desse senhor é senhor Cox e ele disse a Sarah o que ela estava pensando atrás dele vem do outro lado do corredor atrás um pouco mais afastado está um homem que não veio daqui mas do novo México eu nunca ouvi na vida estou olhando para ele agora ele está atrás de mim ele é do novo México e o homem tem uma menina com quem está preocupado e a menina tem algo errado com sua boca é um opalato da sua boca é o que está errado e o nome desse homem é senhor West pode ficar de pé senhor sou total desconhecido dele mas o senhor Deus curará sua filha vocês creem de todo o coração quantos creem agora de todo o coração agora Jesus Cristo não é o mesmo ontem hoje eternamente vocês o aceitam agora como seu salvador ergam a mão creem nele como seu curador aqui aqui está uma pessoa aqui aleijada ou algo assim deitada numa maca consegue me ouvir através deste microfone não a conheço a senhora é uma mulher deitada aí se eu pudesse curá-la eu faria não posso muito bem apenas um homem que está se regozijando sua criança foi curada eu não a conheço a senhora é uma mulher e um homem esta é a primeira vez que nos encontramos na vida suponho essas pessoas que trouxeram francamente esta é a sua primeira vez aqui acabaram de trazê-la a senhora vem de longa distância uma sombra a cobre para a morte a senhora tem câncer não é aleijada é câncer os médicos não sabem o que fazer pela senhora verdade e a senhora com certeza morrerá aqueles médicos não podem fazer mais nada pela senhora certa vez havia três leprosos juntos no portão de Samaria e aqueles leprosos disseram porque nos sentamos aqui até morrer porque toda a enfermidade morrendo de fome e comendo os filhos uns dos outros disseram se formos ao acampamento do inimigo os sírios se nos matarem nós vamos morrer mesmo assim e se nos salvarem viveremos e correram esse risco e por essa fé não somente salvaram como todo o grupo agora a senhora morrerá se ficar deitada aí mas não lhe é pedido que vá ao campo como eles todavia a senhora é convidada a casa do pai a senhora está nas últimas com câncer a senhora não pode viver a não ser por Deus a senhora não é desta cidade não é daqui de perto é de longa distância é de Milwaukee verdade isso mesmo vi a cidade eu conheço isso mesmo a senhora crê a senhora vai aceitar a Deus como seu curador você vai não importa quão fraca esteja quão acamada esteja eu creio no seu caso que eu me levantaria em nome de Senhor Jesus em nome de Jesus Cristo e tomaria essa maca iria para a casa viveria para a glória de Deus a senhora me obedecerá como profeta de Deus então levante-se e vai fique sã fique assim levante-se da maca não fique com medo Deus a curará está vendo alguém a segure para que ela possa se levantar e receber força creem em Deus deixem que ela receba um pouco de força e ela ficará bem é isso irmã aí está ela em nome do Senhor Jesus vamos nos levantar e dar louvor a Deus ele é o mesmo ontem e hoje eternamente vá e o Senhor Jesus Cristo a abençoe a abençoe a abençoe